Olá, namastê! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma prática de yoga. Vamos iniciar hoje, trabalhar um pouquinho com mobilidade de quadril. Mas para a gente poder trabalhar um pouquinho de mobilidade do quadril, a gente antes vai fazer alguns movimentos para estar aquecendo o nosso corpo. Em seguida, a gente faz a mobilidade de quadril. Então, vamos lá? Já vai preparando um lugarzinho aí na sua casa, um espaço para movimentar seu corpo e alinhar desde a base da coluna até o topo da cabeça. Vamos sentar, então, num tapetinho. Afaste os glúteos, deixe os iscos no chão. Ativa bem o dedo dos seus pés. Ativa o quadríceps. Alonga. Desde a base da sua coluna até o topo da sua cabeça. Coloque as suas mãos aqui ao lado do seu quadril. E olhe para frente. Abre o peito. Respira. Inspira o ar grande. Solta o ar. Inspira novamente. E vai soltando o ar devagar, lentamente. Mais uma vez. Para alguns, até esse movimento que parece estar parado, você já está trabalhando a sua coluna. Inspira o ar. Inspira o ar, eleva os braços, alonga, entrelaça suas mãos lá em cima. E cresce. E cresce. Sobe. Inspira grande. Sente o ar entrando dentro do seu corpo. Deixe os pés ativados. Sente crescer da base da coluna até o topo da cabeça. Desfaz. Vai descendo os seus braços. Estraga a perna esquerda. Bem pertinho do peito. Alonga. Respira. Cresce. Vai entrelaçar os dedos embaixo, aqui da posterior das suas pernas. Vai fazer esse movimento com os seus pés. Movimentando. Lubrificando toda essa região do seu joelho. Inspira e expira o ar. Cuidado para não deixar a coluna arquear. Respira para o outro lado. Movimentando. Essa articulação aí da região do seu joelho. Bem devagar. Volta a perna. Traz a perna direita. Alonga, cresce. Inspira o ar grande. Inspira o ar grande. Deixa o ar entrar para as suas correntes sanguíneas. Para as células do seu corpo. Entrelaça o dedo das suas mãos aqui na posterior da sua coxa e faz esse movimento. Movimentando aí a articulação do seu joelho. Lubrificando a região do joelho. Inspira o dedo das suas correntes sanguíneas. Inspira grande, cresce. Desde a base da coluna até o topo da cabeça. Um alongamento axial. Deixa a perna esquerda ativada. O dedo dos seus pés ativados. Para o outro lado. Inspira, expira o ar. E vai voltando a perna lá no lugar. Vai flexionando as duas pernas. Postura da borboleta. Alinha a coluna. Faz o movimento da borboletinha. Quem nunca fez esse movimento, né? Quando criança. Bate as asinhas da borboleta. Respira, inspira o ar, solta o ar. Com a sua mão esquerda, vai alongando. Vai soltando a região do quadril. Respira. Inspira grande, solta o ar grande. E para o outro lado. Mesma coisa. Vai abrindo, vai soltando. A região onde guardamos nossas emoções de infância. Vai liberando, soltando, desapegando. Bate mais um pouquinho as asinhas da borboleta. Inspira grande, solta o ar grande. Muito bem. Vai deixar os seus joelhos ainda flexionados. Um pouco à frente. Vai apoiar as suas mãos aqui atrás do seu corpo. E vai fazer o movimento. Para um lado. E para o outro. E olha lá para frente e para cima. Inspira. Sobe. Expira. Volta. Sempre conexão com a respiração. Leva o peito à frente. Volta. Inspira. Respira. Cresce. Leva o peito à frente. Movimenta. Para um lado e para o outro. Muito bem. Daqui, a gente vai fazer um impulso. Já para subir. Vira aqui um pouquinho mais para trás. Vamos sentar aqui. Se não for possível esse movimento, você pode estar colocando um livro ou um bloquinho aqui no calcanhar dos seus pés, para que possa elevar um pouquinho mais. Para tentar abrir mais um pouquinho a região do quadril. Coloca as suas mãos aqui na frente e faz esse movimento. Na frente. Volta. Vem com a sua mão esquerda ao lado e só com a direita aqui na frente. Novamente. Inspira. Expira. Expira. Desce. Inspira. Sobe. Faz o movimento junto com a sua respiração. E para o outro lado. Inspira. Sobe. Expira. Desce. 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 Muito bem. Vai voltando. Vai retornando. Vai flexionar a perna direita. E flexionar a perna esquerda. Mas já vai virado para fora. Vai colocar as mãos aqui ao lado. E vamos fazer o movimento subindo agora. Subiu. Para o outro lado. Leve o peito à frente. Desce. Desce. Respira. Inspira. Respira. Sobe. Inspira. Desce. Pode elevar os braços, abrir o peito. É um exercício que também revigora e movimenta toda a região do seu quadril. Muito bem, vamos voltando, alinhando Movimento um pouquinho as pernas Alinha Coloca as mãos aqui atrás Inspira Vai ouvindo os seus batimentos cardíacos Onde eles vão se acalmando E Vemos então Para a postura da criança Solta lá embaixo Vai acalmando a respiração Inspira grande E vai subindo Espero que vocês tenham gostado De mais uma aula Gratidão E até a próxima Namastê